Nossas primeiras 4 horas de wipe foram perfeitas. Tudo encaixou. Fizemos raid, farmamos, construímos a base. Então, como nossa base era no deserto e a falta de minério aqui é grande, passamos a cal de farmar o diesel na oil e usar na escavadora. Começamos a colocar o plano em prática. Bora? Bora. Barco grande, da esquerda. Olha, os caras armados estão indo pra oil, hein? Eu vou te jogar lá primeiro, vamos. Pior que eles vêm, mano. Ou será que... Peraí, estão aí virando nossa base. Que? Só, tá virando nossa base e o barco grande, tá lá? Acho que a gente tá vindo com o harbor. Vão estacionar, vão estacionar. Nossa, eles tão vindo, eles tão vindo. Tão vindo, tô vindo do harbor. Se esconde, se esconde, se esconde. Vou jogar no harbor aqui hoje. Vou jogar, vou jogar. Eles vão empurrar com o 5%. 5%, 5%, 5%. Vou pousar aqui em cima, power. 5%, 5%, 5%. Só vamos jogar em qualquer lugar, hein? É um dos 4, cara. Atirando já? Poxa, tu caiu. Eu dropei, pô. Ah, que isso? Ué? É, eu... Tô dando de queda na água? Depende. Morri, véi. Tô caído. Ué. Mantei um, matei um. Só puxa, mano. É tu? Caralho. Vai levantar o amigo. Não, quase mantém outro. 4 hit. Relaxa. Tô close. Bastante de outro. Mano, eles tão muito meados, muito meados. Um eu derrubei, só que já levantou. São quantos de mim? São 4, são 4, cara. Dei 3 mortos e 2 mortos. Dei. Mano, não acerto o hit, velho. Dei mais... Double head morto. Haha, fala que eu não acerto o hit. Double head morto. Boa. Falta um só, então. Tá, mas tem só 3, cara. Tá aqui, tá aqui. Ai, tomei, tomei. Tá meado. Toma uma. Tá agachado. Toma duas. Eles todos nos dirigiram, já. Dura. Dura da puta. Como é que eu não cai? Matar a Aurélia? Não, tira não sair. Não, tá vivo aqui. Quem tá morto ali, deitado? Ai, nocaus. Mano, mano. Vamos ver esses lutezinhos. Ah, porque eu morri com o nocaus. Oh, levanta o nocaus aí, pô. Não, namora, ó, velho. Nossa, mano. Pô, eu tô trolando muito. Não levantaram o nocaus aí, pô. Galera passando do meu lado e não me levantaram. Caramba, eu não sei se eu não chegar. Duas tomes, mas você me enxerga. Dá pra você tomar isso aqui também? Eles não tinham... Não tinha arma, eles? Não tinha arma, não. Tinha luz pra resclar? Tinha um pouquinho, sim. Ok, aqui tá um troco, ó. Nice, nice. Como rolou esse PVP e nós demorou pra Yoyo, o clã foi fazer Scrap L desse time nos calterar. E aí, começou uma guerra. Onde que é? Ó, vou deixar 25 combustível aqui, nadadores. Caso vocês tenham que fugir, saibam que tem 25 combustível nesse barco aqui. Meu Deus, eu tô sem roupa de mergulho, velho. Não, aqui tá de boa, pô. É floresta. Ah, só vai ficar menos 12, relaxa. Dei vontade de mijar agora. Nossa, na real vai ficar muito frio, velho. Ai, meu Deus. Pô, nocause, cara. B-17 pede muito vida? Ah, é um puta... Mano, eu não sei onde eu tô direito, velho. Eles vão... Pudir, pudir, pudir. Eles vão... Tem dois? 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 Bom? Tem dois? É, um puta, um puta. Tô, tô. Tô, tá. Tô, tê. Tô, Бaxe, baxe. Barca inimigo! Barca inimigo! Dois caracos, dois cara. Três caras! O que é esse cara? 2 mortos, 2 mortos Eu to muito PUTO VELHO Ok, eu morri igual merda Logo em seguida os meninos morreram também Mas foi o tempo de eu chegar solo pra tentar fazer algo Ele não fez nada não O velho derrubou Ah, ele ta cuidando No barco Onde é cara? Eu to dentro A gente consegue? Tem 2 no globo, tem 2 embaixo do globo Tá, então vamos descer no heliporto É eu aqui, é o no cartão verde Eu to subindo Caralho subiu no helicóptero Do lado São 4 cara ainda Tem 1 embaixo do globo Tem 1 embaixo do globo 1 no L Tá, eu to indo um pouquinho dash Se eu matar o cara do heliporto A gente desce né É Caralho É semi alto no No Pode ser de bala velho Mano, mano, eu não tenho informação dos outros caras velho Tão lá em cima Tão lá em cima, 2 lá em cima Abriu o ar já ou não? Matei um aqui embaixo A gente tá falando que é as costas dele Pelo heliporto do avni Beleza, beleza Ah, eles tão saindo com o helicóptero Matei, matei o piloto Ele matou Nice, nice, nice O cara tá atrás ainda Vai zero Dale Vocês tão até agora rodeando de heli Acertei HS, 2 peitos Vai Juninho, vai Juninho Matei, matei, matei Matei, matei Acabou Acabou tudo Não, você acha que não Tô descendo Desse homem Ele tem muita arma Muita Nice, nice Munição Munição de 5,6? Aham Não tem nenhuma Mas tem tome aqui Nossa Esse aqui, meu deus Meu deus, esse cara aqui tem muita arma velho Meu deus, meu deus Foi um feriteiro Foi um feriteiro Foi um feriteiro Sabe a escada do barco que a gente matou velho? Era counter Aham Precisa ir pra voltar? Será? Hã? Se eles voltarem Eu já tô voltando É o seguinte, ó Ô Juninho Deixa eu ver se encher Juninho A gente vai pra base com o Mini Os doi pega o Mini e volta aqui Eles já tão vindo, pô Eles já tão no caminho, ó Eles já tão vindo? Tá Tô, tô achando Não, não Dá volta Sim, sim, eu tô aqui Meeeeeeeew Meeeeeew Eu não sei se a noite ajudou ou atrapalhou Ah, pra mim ajudou Ó, vambora Ué? Vambora Pega só o diesel de cima Eu tenho que pegar uma Thompson Peguei um diesel Putz, aqui essa LR também, né? Que era do... Era do coisa Do... Vero É, eu peguei a... Eu voltei na Thompson Pegou mais de três bols de noite velho Tem low grade ou... Tem Agora que temos diesel e arma Chegou a hora de fazermos a excavadora Primeiro, nós tínhamos que buildar um Jarvan Pra dar comeback mais rápido e guardar o luxo também Deu dar aqui Tá? Beleza Ah, não, não, não Por isso que tá crescendo a base tudo Ué E aí Faoro, como ficou a zipline? Uma bosta, né? Hoje eu já matei um cara na zipline lá Coitado do Fernando Tipo, não é uma parada útil, tá ligado? É engraçado, mas não é útil O ideal, Juninho, era pegar mais umas três portas de garagem lá na base, velho Hum... Eu trago dois Pra tá cair? É... Mano, a gente pode fazer um carro pra vir todo mundo junto, né, pô? É Qual que é o horário lá? Parece o Cventac e o Cventac... Ah, Cventac tá boa, né? Vem cá Vem cá É isso, né? Nossa, que isso? É um BR, é um BR, é um BR Não, mas ficou bem miado Não, mas ficou bem miado Com isso que tem Ih, dois caras Morri, morri, morri Atrás do metro lá Dois caras Atrás do metro lá de fora Sim, sim Eu vou nascer na base Mano, eu... Só tava eu lá, velho No way Deixou daqui, velho São dois caras de Tommy agora MP5 Já deve ter mais Tom, deve ter mais, né? Pode se mover, tem em qualquer lugar agora aqui Sim, sim, velho Tô maladinho Maladinho, já tomei Ele tá com... Mano, ele tá... Ele tá me vendo legal Ele deve tá com filtro aí, velho, certeza Como eu? Não, não, tô bem Onde que ele tá? Tá... Tá lá na coleta, atrás da coleta São dois, viu? Lembrando Deve ter um grubando já Matou, Camus? Adentro Não Tá atrás do nemzinho aqui, né? Ficou muito tiro Morto, morto Morto, boa Agora tem outro aqui Tá, aqui em cima tá meado Eu tô sem lanterna Derrubou boa Mano, só pega a lanterna pra mim, por favor, velho Não vejo nada Pera, tem um cara aqui na frente SW, peraí, só um minuto Só um minuto, só um minuto Eu acho que tem um cara aqui Aqui Meu Deus, eu vou morrer Eu vou morrer O que? Vou morrer, vou morrer na faca O que? Não sei Vai tomar no cu, velho Meus PV... Mano, eu atiro e laga, cara Pra mim estava parado Eu não matei ninguém até agora Porque eu atiro e fica essa merda, velho Pois é Depois do último update Meu jogo ficou muito lagado FPS caindo Tela frisando E tudo de lagado que poderia acontecer Eles lançaram nesse último update Então Mas segurando cá outra escavadora Vocês vão assistir da tela do Power Porque eu realmente não estava conseguindo jogar Matei um Tem mais um aqui Tem com você, Juninho? Tô indo Sim, sim, eu matei um Acho que tem mais um, não Não? Não, só matei um, velho Eu não sei onde está esse cara Vocês tem visão deles? Achei outro Estão deu de AK, mano É cara? Não, não No cara O cara está com FU com QM por Eu matei um e miei muito o outro FU com QM, eu sei Matei um Não sei onde está outro Achei do eu nãoitear, velho Achei tem economicamente Matei um FU aqui Onde? Hs, isso Hs Matei, matei Matou Eu vou lutear aqui, mano Eu estou só as radiação, velho Mano, eu vou lá, velho Quem é isso? Eu, eu, eu Tá aqui embaixo de mim. Tá. Nossa, tomei, morri, morri. Tá. Aham. Matei um. Boa, boa. Mais um, mais um. Onde, onde? Até esse. Não matei, não matei. Matei, matei. Boa, boa, boa. Jogaram muito. No caso, vem. Matei um full. Matei um full. É eu. Segura. Matei outro. Tem mais dois, tem mais dois no caso. Tá. Tô com 10 de HP. Não sei se você cair. Matei um full, matei um full set. Matou, boa. Onde tá o outro? Tô vendo? Ixi, era essa. Acho que eu matei. Matei? Parecia que tinha caído, não? Matou, matou, matou. Ô Jui, pega meu loot atrás ali. Eu peguei aqui já. Pegou? Como previsto, a Excavadora deu muito bom. Pegamos um baú de sufur, um baú e meio de metal frag, 400 metal de alta e um baú de armas. Mataram o ganho, viado. Sério? Mataram, viado. Tô no Harbour lá. Nem foda. Os homens, não de helicóptero. Cara, vem comigo. Vamos, vamos, eu vou, eu vou de helicóptero, só vai, só vai. Traz o... Traz o... Traz o... Loguei, jelevo, loguei, jelevo. Salve esse... O bagulho do cara. O cara tá mó triste, velho. O Power Knockout estavam vendendo todas as armas da base tier 2 por sufuripano. E esse gringo era um dos clientes. Pô, mano, meu cavalo foi de F, né, velho? Posso aqui perto da porta pra fechar? Posso aqui perto da porta aqui. É? É, chulinho. Vai, 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 vai. Pô, meu braço é pequeno. Dá pra pegar o carro aí, tem chave no baú. Três barcos ali, o barco é na esquerda, camus. Na esquerda, barco. É ele, será? Não, não é esse, tão morto. Só vai, só vai. Nossa, a garagem tá aberta. What? Tô meio ruim, tomei mal aqui. Não, nós estamos tirando. É o meu cavalo na garagem. Só acelera, camus. Surou ela. Eita, já. Se era esses aqui, você é que tem mais? Então, não sei. Semi, esse Semi é quem? Até aqui, achei os caras do panda. Aham, achei, achei. Acheiou? Aham, sim, sim. Outros caras tal, gente? Já peguei aqui. Dois caras de panda. Clã, na frente da base. Me busque, me busque, me busque, me busque, me busque, camus. Preciso de ajuda, morri. Tô indo, tô indo. Me joga o filme da torre dessa aí, camus. Não, eles daqui, ó. Olha, os caras tá na frente da base, cara. Cadê você? Não, são três caras, são três caras, são três caras. Cara, vou usar as costas aqui, Juninho, vou usar aqui. Matou um, Power? Quem quer isso aqui com nós? Power, matou um? Tá mutado, Power. Tá, tem um muito miato, amor. Quatro, cinco hit de MP5. Entrou dois, nós postos. Morri, morri, fui deletado, mano. Que que é isso? Eu matei o cara e tem mais um, tá bom? Tem mais um, três, gente. Matei um. Matei o cara que mateu o camus. Tá aí, vou, tá pegado mesmo. Matei um. Tem muito hit nesse aí, tem muito hit no... Matou, boa, boa. Tem mais um no caldo, tá na sua frente, na pele da sua frente. Ah, não, é você? Tá aqui na elétrica, eu acho. Matei. Já ele bate com você. Matei, 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 aham. Acabou, acho. Foi geral. Aí, bro, what the fuck? Que isso, mano? O cara deu um pulo e me deletou, mano. Cadê o cara que tava aqui? Agora que nossos clientes estão seguros, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.